Tem notícia importante, atenção você de Rio do Sul, né? Todos os eleitores aí de Rio do Sul, inclusive o presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul acaba de renunciar ao cargo, renunciou ao cargo o presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul. Gabriela Senzu, que tem informações ao vivo então. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Eu tô aqui bem na frente da Prefeitura de Rio do Sul porque a Câmara de Vereadores fica aqui no mesmo prédio da administração municipal. A Câmara de Vereadores teve uma sessão hoje pela manhã, terminou por volta das 11 horas, que foi onde o presidente, a Dilson Bolfante, renunciou à função. Isso porque ele está sendo acusado de violência contra a mulher. Ele teria agredido uma mulher nesse último fim de semana. O vereador não quis se manifestar, mas em sessão da Câmara negou ter agredido ela e disse que vai provar nos autos do processo as inverdades que estão dizendo sobre ele. Agora pela manhã então, em sessão ordinária, ele renunciou ao cargo de presidente da Câmara. A gente por enquanto tem só as informações iniciais, Rodrigo, mas amanhã no BG nós vamos trazer uma reportagem mais completa com todos os detalhes e informações dessa renúncia do então presidente da Câmara, a Dilson Bolfante. Eu volto com você aí no estúdio.